Muitas pessoas falam, ah, o Adesanya não estava no dia dele, pô, hoje o Adesanya não lutou da forma que ele vem lutando. É óbvio, o Shane Smith chegou e anulou o jogo dele, pô, foi muito inteligente, andou pra cima ali o tempo todo, uma defesa espetacular e outra, golpes precisos, né? Bateu ali menos, caminhou, cercou e conectou os melhores golpes e, pô, vocês viram aí o resultado, então, pô, eu venho aqui pra dar os meus parabéns pro Shane Smith, fez um excelente trabalho e eu fico muito feliz, né? Nessa categoria, tá? Nessa troca, né? De campeão, sei lá, acho que agora é a vez do Shane Smith, o Shane Smith, dificilmente, assim, outro, dificilmente não, mas, assim, é complicado ali, da forma que o Shane Smith se comportou ali nessa última luta, de outra pessoa rapidamente tomar esse cinturão dele, então, pô, é, vamos ver muitas, muitas guerras aí entre esses caras aí, muitas pessoas vão desacreditar, ah, pô, mas lutou com o Alex e, pô, não foi assim, e as pessoas desacreditam, né? Porque são estilos diferentes, pessoal, né? Eu tenho um estilo, o Adesana tem um dele, que o estilo do Adesanya e o do Shane Smith também não foi legal pro Adesanya e ele tomou a pior.